Sebastián Farr argumentando contra o Deus Governador Sebastián Farr argumenta contra o Deus Governador da seguinte maneira Segundo ele, se o universo fosse uma obra perfeita, não precisaria de um governador Um Deus perfeito teria criado um mundo automático e não precisaria mais participar dele Se existem tantas religiões e tantos deuses, significa que Deus não foi capaz de mostrar ao mundo que ele é o único Deus E aí, por isso o mundo vive nessa confusão Logo, não existe um Supremo Governador, pois se existisse, seria conhecido por todos, de forma igual, da mesma maneira, por todas as religiões O inferno é um castigo muito severo, levando-se em conta que pessoas sofrerão terrivelmente e para sempre Se Deus fosse bom, ele não teria criado a humanidade, sabendo que ela sofrerá tanto no inferno Ou não teria permitido a maldade no ser humano, ou não teria criado o inferno O inferno não nega que Deus existe, mas nega que ele seja bom ou totalmente bom Da mesma forma, a existência do mal nega que exista um Deus bom, segundo Sebastian Faure Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe E salva para poder assistir novamente em uma outra oportunidade Selavista Bibs, e até a próxima